A gente continua nesse assunto, capitão Rafael Duarte já está aqui conosco ao vivo no estúdio, trouxe inclusive três exemplos importantes de como você que está em casa pode ser um agente fiscalizador e começar a identificar o que pode estar de errado nos extintores. Capitão, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, bem-vindo ao BG e a gente queria que você começasse a dar um exemplo aí prático para a gente. Bom dia Tiago, bom dia a todos, é uma satisfação para o Corpo Nobeiro estar aqui mais uma vez e a gente trouxe aqui, complementando as informações que a gente já passou na reportagem, exemplos de extintores comuns no nosso dia a dia. Os extintores eles são divididos para o que a gente chama de classes de incêndio, cada extintor ele é indicado para um tipo de incêndio. A primeira classe de incêndio que a gente tem é a classe A, que são os incêndios em sólidos, papel, espuma, madeira e para esse tipo de incêndio a gente usa basicamente esse extintor que é o extintor de água. Seria o mais comum. Que ele é muito comum nas edificações. Normalmente ele é, ele aparece na edificação junto com um desses outros extintores que são os extintores para classe B e para classe C. A classe B é a classe dos líquidos e dos gases inflamáveis. E a classe C é dos equipamentos energizados. O extintor indicado para a classe C é esse extintor aqui, o mais comum que a gente encontra. É o extintor de CO2, né? Ele é recarregado com um gás e é possível identificar facilmente porque de todos os extintores ele é o único que tem esse equipamento que é o chamado difusor. Perfeito. É importante destacar que cada extintor, né? Você está falando das classes e subclasses, ele tem aí de fato como manusear, né? E onde utilizar. E é preciso estar atento a essas orientações. Como é que a gente reconhece? Todo extintor, por norma, ele tem um rótulo. E no rótulo tem bem discriminado quando ele deve ser utilizado. Por exemplo, esse aqui que é o extintor de água, tem mostrando que ele é indicado para a classe A e ele não é indicado para a classe B e para a classe C. Então, na hora de utilizar o extintor, é importantíssimo ver o rótulo. Mas outra informação importante que a gente tem para trazer hoje é a seguinte. Há uma ação muito simples que qualquer um pode fazer para garantir a segurança da edificação. Por exemplo? Seja ele no seu edifício residencial, seja ele sua repartição, sua empresa. É fazer a inspeção no extintor. Ou seja, como eu disse aqui no início, né? Cada um pode se transformar em um agente fiscalizador. Exatamente. Como foi falado lá na reportagem, o Corpo Bombeiros, ele não fiscaliza todas as edificações do Estado todos os anos. Perfeito. Essa fiscalização é feita por amostragem. A quantidade de edificações é muito grande. Então, a gente conta, e a legislação também prevê isso, com os proprietários das edificações, os responsáveis pelas edificações, que são os responsáveis pela segurança da edificação. Basicamente, o que a gente pode ficar atento para saber se esse extintor está dentro do prazo de validade, se ele está colocado de forma adequada? Todo extintor, a gente vai verificar primeiro a sua integridade, né? Ele vai verificar se ele está todo íntegro, né? Se ele não tem nenhum sinal de dano, se o rótulo está visível, se a mangueira, ela está íntegra. E outro ponto importante é se ele contém o lacre, o lacre. Certo. Ó, o lacre. Esse lacre significa o quê, Cação? Que esse extintor não foi utilizado, desde a última manutenção. Ou ele é novo, ou ele foi manutenido e foi colocado o lacre nele. E o pino de segurança também. Então, todo extintor, ele tem que estar pronto para uso com o lacre e o pino de segurança. Além disso, no rótulo tem sempre informações. E uma das informações importantes é esse selo. Você pode ver... O selo do Inmetro. É o selo do Inmetro. No selo do Inmetro tem a informação de quando esse extintor foi recarregado e quando será a próxima recarga, a próxima manutenção. Gravado também no corpo do extintor, tem dizendo quando será a próxima manutenção de segundo escalão. Que é o reteste do extintor, que é feito normalmente a cada cinco anos. A manutenção do extintor, ela é feita a cada ano ou a cada seis meses. E há também extintores mais modernos que têm validade maior de três ou cinco anos. Eu estou percebendo aqui que, por exemplo, dois desses que você trouxe aqui para a gente, tem inclusive um... Digamos, um velocímetro, um marcador indicando se ele está cheio, se está vazio. Mas um outro não tem, não é? Qual é a diferença? Isso pode ser, pode dar erro, pode dar um falso positivo, um falso negativo? Muito importante, Tiago, essa informação que você notou. A gente tem no extintor de água e no extintor de pó, esse equipamento que é o chamado manômetro. Ele é fácil de visualizar se o extintor está dentro... Mostra aqui com calma para aquela câmera ali, por favor, para a câmera dois, por gentileza. O manômetro, normalmente na cor verde, na parte central do manômetro, a gente vai ter a indicação que esse extintor está pronto para uso. Se o indicador estiver fora da região verde, esse aqui é um extintor novo, ele está em condições de uso. Se ele estiver para lá, para a direita ou para a esquerda da região verde, significa que ele está com sobrepressão ou com sobpressão. Então, ele não está bom para o uso, ele tem que ser substituído ou manutenido. Bom, observando alguma irregularidade, acione o corpo de bombeiros e vocês fazem exatamente essa fiscalização para saber em que situação se encontra. A primeira coisa a fazer é acionar o responsável pela manutenção, pela segurança da edificação, para que seja anotado aquilo ali e feito a devida manutenção ou substituição do extintor. E no caso de necessidade de denúncia, pode ligar o 93181, que a denúncia vai ser encaminhada ao nosso setor de atividades técnicas e a gente vai lá fazer a vistoria e possível notificação da edificação. Perfeito. Está aí, portanto, exemplos práticos onde eu, você, qualquer um, tem condição de fato de aferir, de saber se, pelo menos de uma forma não passando, de uma forma muito superficial, para ter uma ideia se aquilo existe ou não. Porque na hora do aperto da necessidade, não tem tempo nem para respirar, né, capitão? É, são informações simples, né, muito simples, olhar o manômetro, olhar a integridade do extintor, olhar o lacre, o rótulo, se está tudo corretamente, para ver se aquele extintor está pronto para utilizar. Mas não adianta nada a gente ter o extintor e não ter quem saiba utilizar. Então, na próxima semana, a gente vai trazer as informações de como utilizar o extintor, como deve ser utilizado no caso do princípio de incêndio. Show de bola, tem toda uma técnica para isso aí, viu? Capitão Rafael Duarte, mais uma vez, muito obrigado, transmita o nosso abraço a todos da corporação, tá? O Corpo Tombeiros agradece mais uma vez e essa parceria salva vidas. Com certeza. Grande abraço, até semana que vem, tá bom?